Música Ministério Público resista ou na queixa o se bancar a Fretilin, a soro Ministra Saúde. Procurador-Geral República Alfonso López Ateten, queixa o se Fretilin, a soro Ministra Saúde, ele do direito samaral, com o crime de participação econômica no negócio ligado à adjudicação direta da companhia Salimago ou de Sousa Aimorup. Resistado o ONU no Ministério Público, o processo de submetida ao Tribunal Primeira Instância de Lí. A Fren participa ao lançamento do programa Ramete em Democracia na luta contra a corrupção no Timor-Leste, terça-semana, Alfonso Mós, informa. Dada o processo de investigação, o processo de submetida ao público, o segredo de justiça. Quando o caso é registrado, quando o queixa, participação, não é? Então o autor tem que registrar. Agora registrar tem que ir lá aos trâmites, não é? Isso não é? Há uma pernaculia, há uma pernaculia de intercriminis, intercriminis, itinerário crime, não é? Procedimento, fase, fase, não é? Tem que ir lá, atua, não é? Então tem que ir, sim, registrar. Há uma diligência, não é? Investigação, Rona, livro, documento. Também também tem que ir lá aos trâmites, não é? Tem que ir lá aos trâmites, não é? Então tem que ir lá aos trâmites, mas ainda cabe para o procurador titular, não é? E cair o processo. E faz de enganar, depois quando remata, o público cala, o público precisa ter, não é? Mas agora faz de seguir a justiça, não é? Então cuidado. Além de que isso, quando há crime de participação econômica, não negocio, Fretling Moss, que isso é um problema geral, isso é a área de saúde, Liga, o Falta e Moro, isso é o Ministério Público. Damião Gonçalves, Tomás Soares, ZMN.